Nesta quarta-feira, no canal aberto, um de nossos assuntos será a estabilidade pré-aposentadoria. Além disso, os fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, dá umas duas da tarde. O canal aberto vai ao ar.